E aí, você já descobriu o que é prevaricação? Prevaricação? Ah não, aí você pegou pesado. Me dá um dicionário aí que eu vou responder pra você. É você afirmar uma coisa falsa. Nem faço ideia, isso é um bicho, há de comer, sei não. Prevaricação? Prevaricação? O que é que quer dizer isso? Prevaricação vem de negócio de funcionários públicos, alguma coisa assim. Quem explica o que significa isso é o professor Toguinha. Quem pratica prevaricação age fora da lei. É um crime cometido por funcionário público contra o Estado. Em geral, ocorre quando o servidor retarda ou deixa de praticar um ato ou ainda quando tem uma conduta ilegal a fim de satisfazer o próprio interesse. O funcionário público pode pegar até um ano de prisão. E aí E aí E aí